Eu queria compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração já desde o ano passado e algo que tem mexido com a minha vida, mudado a minha vida e da minha família e eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre isso. Então eu vou falar um pouco sobre a liderança de Jesus nos últimos dias, tá? Por que a liderança? Eu penso que a gente poderia falar o Senhor e o Jesus nos últimos dias, mas a palavra Senhor parece que não tem muito significado e relevância no nosso meio. A gente fala Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, Senhor, Senhor e parece que não afeta diretamente as nossas vidas e nosso dia a dia. Então eu coloquei a liderança de Jesus para isso ficar bem claro que Ele é o líder que vai nos guiar nos últimos dias. Abre comigo em Mateus 11, eu fiquei muito feliz da forma que o Ângelo terminou a mensagem dele, que me deu um pouco mais de segurança para falar o que eu tenho que falar. Ele terminou falando sobre João Batista e eu vou começar falando sobre João Batista. Então, acho que o Espírito Santo está guiando alguma coisa aqui. Mateus 11, versículo 1. Depois que terminou de instruir seus doze discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem, És tu aquele que haveria de vir ou devíamos esperar algum outro? Guarda essa pergunta de João. Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Saiu uma nova versão da Bíblia em português, chama NVT, Nova Versão Transformadora. E ela, nesse versículo 6, ela coloca assim, Bem-aventurado aquele que não fica ofendido por minha causa. Então, eu quero que vocês guardem isso, que não fica ofendido. Não que não se escandalize, mas que não fica ofendido. Ok? Então, guardem isso. És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? E Jesus responde, Bem-aventurados são aqueles que não ficam ofendidos por minha causa. Nesse momento, o que me intrigou é que João Batista, ele é aquele que é a voz que clama no deserto, prepara o caminho do Messias, ele vê o Cordeiro, ele tem essa revelação que quase ninguém tem na época, que quase nenhum dos profetas profetizaram, pouquíssimas profecias sobre o Cordeiro de Deus. E João vê isso claramente. Ele aponta para o Messias, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse é o Messias de qual as profecias estão falando. E no final da sua vida, João preso, ele duvida se Jesus, se esse Yeshua era realmente o Messias que havia de vir. Então, parece, o Ângelo terminou a mensagem dele falando, nós precisamos discernir os tempos. João discerniu o tempo quando ele vê o Cordeiro e aponta o Cordeiro, mas no final da sua vida, ele perdeu o timing, ele perdeu a revelação para o seu tempo, ele duvida. E aí Jesus fala, você é bem-aventurado se você não ficar ofendido por minha causa. A esperança, a bendita esperança que o Ângelo falou no começo, sempre foi ver o Rei vindo para reinar de Jerusalém e ele reinando de Jerusalém, coloca os inimigos debaixo do pé, debaixo dos seus pés e restaura o Rei na Israel lembra da pergunta em Atos 2 que os filhos falam, é esse o tempo que você vai restaurar o reino na Israel? Então, essa é a esperança que permeia toda a Bíblia. E aí João, na cadeia, João presta a ser morto, João duvida e parece que ele não entende nada do que está acontecendo. Por que eu estou morto? Por que eu vou morrer? Por que eu estou preso? Por que eu vou morrer? Você não é o Messias? Você não é aquele que ia nos livrar dos nossos inimigos? Por que eu estou aqui na cadeia agora? Você não é aquele que viria e estabeleceria o reino de justiça? O que eu estou fazendo aqui agora? Então, esse momento que João está vivendo, ele perde o time da revelação para o seu tempo. Será que precisa vir algum outro? João pergunta. Será que é você mesmo o Messias? Será que precisa vir outro Messias? Você vai ficar aí só curando, só curando, só pregando para os pobres? Você vai ficar só fazendo isso? Tem muito mais coisa para fazer. O que você está fazendo? É você mesmo o Messias? Então, é isso que João está indagando. É isso que João está questionando. eu vi, você é o Messias, mas o que está acontecendo? Eu não estou entendendo mais nada. A frase de João a gente pode parafrasear assim, será que esse Yeshua que está curando é o líder que vai expulsar os inimigos da nossa terra e vai se assentar no trono de Davi para sempre? Então, é isso que João está questionando. nesse ponto é assim que termina a vida de João, ele duvidando se Jesus, se o Yeshua, se aquele pelo qual estava preparando o caminho era realmente o Messias de Israel. Então, eu meditando sobre isso, eu vi que a gente pode tirar duas lições desses versículos sobre a vida de João, desse diálogo de João e Jesus. Primeiro, João Batista ele se torna aqui um paradigma do ministério profético dos últimos dias. Por quê? João Batista ele estava vivendo debaixo do espírito de Elias e há uma profecia que nos últimos dias viria Elias novamente. Então, o ministério profético dos últimos dias vai andar debaixo desse espírito de Elias. Como que vai funcionar? Mais ou menos eu entendo assim, nós vamos pregar com a autoridade que João Batista pregava, com essa mesma autoridade e nós vamos fazer sinais, liberar sinais e juízos sobre a terra como Elias fazia. Mas, isso é uma parte gloriosa, isso é uma parte boa. Então, João Batista, todo mundo ia lá para o deserto ver João Batista pregando. Então, o ministério está no ápice, o ministério está cheio de glória e aí começa a ser perseguido e ele é lançado na cadeia e sua cabeça é oferecida numa bandeja. Então, esse é um paradigma para nós, para o ministério profético dos últimos dias. É que nós vamos andar debaixo desse espírito, nós vamos ter essa mesma autoridade na pregação, ter a palavra restaurado, nós vamos liberar sinais sobre a terra, juízos sobre a terra como Elias, mas no ápice, diz em Daniel que chega o tempo em que o nosso líder permite com que seja quebrado o poder dos santos. Então, ele permite que nós sejamos perseguidos violentamente, que nós sejamos lançados em prisões e que nossas cabeças sejam postas em bandeja. O Paulo Manzini esses dias teve uma palavra profética muito forte em Montemor e ele via que muitos dos que estavam lá, alguns dos que estavam lá contribuiriam para completar o número de mártires debaixo do altar. Então, esse ministério profético chega nesse ponto em que talvez nós que estamos aqui, amigos, irmãos, família, nós vamos ter sofrer perseguição violenta, ter nossas cabeças decapitadas, sermos jogados em prisões e é essa e isso faz parte da liderança de Jesus nos últimos dias. Ele está liderando a gente de forma perfeita, ok? E aí ele fala assim para você, bem-aventurado você se não se ofender por minha causa. O segundo ponto que eu vi do ministério de João aqui no final é que a dúvida surge para ele quando ele entre aspas abandona a revelação do Messias para o seu tempo. Então, a revelação do Cordeiro é assim, ele abandona como? Porque, lembra, a bendita esperança é um rei assentado no trono subjugando todos os seus inimigos e reinando em justiça. Essa é a bendita esperança. E aí, é isso que fala muito forte em João nesse momento. Parece que ele deixa de lado a revelação inicial do Cordeiro e ele está esperando o salvador da pátria como muitos esperavam na época. Então, ele morre, ele termina a vida com essa dúvida. eu queria que o Messias fizesse tudo o que ele tinha para fazer agora, mas o Messias veio como um Cordeiro. Ok? E é nesse ponto que eu quero chegar. Assim, nós estamos vivendo dias semelhantes aos de João e nós precisamos de uma revelação do Messias de novo para o nosso tempo. E ele veio como Cordeiro. e o Asher costuma dizer que nós estamos cada vez mais distantes da cruz, mais perto do reino. Então, nós precisamos entender, como o Ângelo diz, compreender os tempos em que estamos vivendo. São dias de alinhamento, são dias de transição, dias tensos, mas são dias que todos os que vieram antes de nós desejaram e morreram para estar vivendo isso que nós possivelmente viveremos. Então, nós precisamos entender os tempos em que estamos vivendo, precisamos de revelação para isso, discernir os tempos. E não só isso, nós precisamos conhecer o Deus que nós estamos servindo. E eu cheguei, eu estou muito fascinado, encantado pela liderança de Jesus nos últimos dias e eu cheguei nesse ponto quando eu estava estudando um pouco de escatologia, mas não só isso, um pouco dos atributos de Deus também. Então, nós precisamos entender os tempos e entender e conhecer o Deus que estamos servindo. Então, minha dica para vocês, leiam a Bíblia toda, o tempo todo, leiam bastante o Velho Testamento, mais do que você está acostumado a ler, medite nisso, leia livros sobre os atributos de Deus, sobre as características, sobre a personalidade de Deus, medite nisso. Eu, no ano passado, quando Deus começou a falar sobre a liderança dele comigo, eu e minha esposa fazemos um turno de devocional lá em Monte Morte e nós cantamos sobre a liderança de Jesus por uns 3, 4 meses. Nós cantamos, ficamos meditando sobre isso e isso é incrível porque vai se tornando real, vai se tornando, vai fazendo parte de você, você lê, você ora, você lê, você medita, você lê, você canta. Isso vai se tornando cada vez mais vivo, vai abrindo a revelação. Então, leia a Bíblia, leia livros que falem sobre a personalidade, sobre os atributos de Jesus, mas não só isso, medite nisso e não só isso, ore, cante isso até que isso se torne parte de você, ok? Vamos ver um pouquinho agora, entrar mais sobre a questão da liderança de Jesus. Abre comigo em Josué. Josué 5, Josué capítulo 5, versículos 13 até o 15. Josué capítulo 5, versículos 13 até o 15. Estando Josué, já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe, você é por nós ou por nossos inimigos? E ele respondeu, nem uma coisa nem outra. Venham na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então, Josué e os trouxe fossem terra em sinal de respeito, em sinal de adoração. Ele perguntou, que mensagem o meu Senhor tem para o seu povo? O comandante do exército do Senhor respondeu, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Esse comandante tem o nome, o nome dele é Jesus, é Yeshua. Se você duvida e quiser provar, entender, leia o livro Quem Almoçou com Abraão, ele vai te provar todos os pormenores de que esse comandante do exército do Senhor é Yeshua. Então, ele é o comandante, Yeshua é o comandante dos exércitos de Deus. Yeshua é um homem de guerra, ok? Vocês concordam com isso? Yeshua é o comandante que fará guerra contra todo aquele que se opõe a ele. Yeshua é o homem de guerra que conquistará a terra e estabelecerá o seu reino sobre ela, ok? Então, ele é o nosso comandante. E aí, Josué vê esse comandante e ele pergunta, você é por nós ou contra nós? você está a nosso favor ou a favor dos nossos inimigos? E lendo isso, pondo nos nossos dias hoje, você pode fazer essa pergunta para ele e lendo um pouquinho aqui, eu fiquei pensando qual a relevância dessa pergunta de Josué. e o comandante do exército do Senhor fala que a relevância dessa pergunta é nenhuma, é zero. Você pode até se questionar, você pode perguntar, você é por nós ou contra nós? Você está a meu favor ou você está contra mim, Senhor? Qual é a sua? João, será que precisa vir algum outro? É você mesmo? E aí, como que ele responde a Josué? Comandante do exército, o Senhor responde, eu sou o comandante. sou eu que mando nessa bagaça aqui. Não importa se eu estou a seu favor ou contra você, a pergunta que o comandante devolve para Josué é, você está comigo ou contra mim? Você está do meu lado ou está do lado do inimigo? Isso que ele quer dizer, eu estou aqui como comandante dos exércitos do Senhor. Então, a questão é, você concorda com a liderança de Jesus? Anota isso e se pergunte isso todos os dias. Você concorda com a liderança de Jesus? Você concorda que ele é quem manda? Você concorda que ele é o líder? Então, usando uma frase do Asher, ele diz assim, a única então se vocês duvidam um pouco do que eu estou falando eu vou usar o Asher que tem um peso apostólico muito maior. Então, a única, ele fala, a única maneira de resistir às batalhas espirituais e permanecer firmes nas tribulações do fim dos tempos é ver Yeshua como esse comandante do exército. A única. então, esse é um aspecto da revelação que nós precisamos nos nossos dias. Ver Yeshua como comandante desse exército. Ok? Cabe comigo em Salmo 2? Salmo 2, versículo 1 ao 6. Diz o seguinte, Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e zomba deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza dizendo, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião no meu santo monte. Então, vamos lá. Os reis da terra estão conspirando contra Deus e o seu ungido. Então, essa é a batalha que nós vamos enfrentar em breve. A sociedade, os políticos, os governantes, os artistas, os formadores de opinião, a filosofia, as ideologias, o mundo inteiro vai estar conspirando contra Deus e o seu ungido. Ok? Vai ter uma guerra por aquilo que é a verdade absoluta. Eles estão contra Deus e o seu ungido. E aí, Jesus pergunta para nós, você está comigo ou contra mim? Eles estão dizendo, vamos quebrar essas correntes, vamos nos livrar dessa escravidão. Que escravidão é essa? Quais são essas correntes? o Ângelo deu uma mensagem no encontro da Virada do Ano, depois eu recomendo que vocês assistam e pôs uma mensagem inteira sobre esse salmo. E quais são essas correntes? Então, eles estão dizendo que a família que Deus estabeleceu não importa. Existe uma nova estrutura familiar no século XXI. homem e mulher cada um decide o que quer ser. Deus não sabe de nada. Ele criou homem e mulher mas isso daí é história conto de fada. Você decide. Casamento homossexual é o que mais? feminismo e todas as filosofias ideologias aborto você pode abortar você decide o que você faz com o seu próprio corpo todas essas coisas então a sociedade o mundo inteiro está falando vamos nos livrar dos padrões judaico-cristãos estabelecidos isso não serve para nada isso está nos escravizando as nações estão conspirando contra Deus e o seu ungido eu quero ler uma coisa que eu li esses dias num livro do Mike Bickle eu traduzi para compartilhar com vocês são alguns relatos de coisas que estão acontecendo hoje eu traduzi os que ele fala da Europa mas ele fala também nos Estados Unidos então no mundo inteiro está acontecendo isso e é bom você se perguntar você está do lado de quem você concorda com os padrões estabelecidos pela Bíblia ou você não concorda você acha que toda a expressão de amor é válida ou você concorda com o que a Bíblia diz sobre o que é o amor então vamos lá um hospital na Suécia demitiu a enfermeira Eleanor Greenmark após ela dizer que não faria abortos devido a sua fé cristã o pediatra cristão David Drew que por 37 anos teve um histórico impecável como diretor clínico no hospital na Inglaterra foi demitido de acordo com o painel de revisão por tentar motivar seus colegas de trabalho ao enviar-lhes uma oração do século XVI de Santo Inácio de Loyola olha o absurdo por ele enviar alguma coisa para motivar seus colegas de trabalho e era uma oração ele foi demitido após ter um histórico impecável em Pornham na Inglaterra os cristãos Peter e Hazel Mary abriram sua casa oferecendo cama e café da manhã mas foram multados perseguidos e eventualmente forçados a vender sua propriedade após não permitirem que um casal gay dividisse um quarto duplo por acreditarem na importância do matrimônio como a união de um homem e uma mulher perceba era a casa deles ok eles não tinham direito sobre a casa deles oficiais do governo alemão prenderam e aplicaram uma multa pesada em pelo menos oito pais alemães que mantiveram seus filhos fora de uma aula obrigatória de educação sexual que ensinava crianças de nove anos de idade como participar de uma relação sexual usando um pênis de borracha e uma vagina de pelúcia quando o caso foi julgado o Tribunal de Justiça Federal da Alemanha decidiu que obrigar os pais cristãos a enviar seus filhos nesses programas não violava a liberdade religiosa dos pais apesar de muitos pais contestarem levarem casos similares ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos todos foram rejeitados o ginecologista polonês Bogdan Kazan foi demitido do cargo de diretor do hospital Holy Family em Warsaw após desafiar a lei polonesa que dizia que ele tinha que realizar um aborto num paciente ou encaminhá-lo a um médico ou estabelecimento que o fizesse Kazan recusou-se a fazer ambos e consequentemente foi demitido multado e difamado pela mídia polonesa na França ataques contra cristãos tem se tornado tão comuns e cada vez mais violentos que embora as autoridades estejam reagindo com indiferença 115 mil cristãos franceses enviaram uma petição ao Papa Francisco para que discutisse o assunto com o presidente da nação em 2012 8 em cada 10 casos de vandalismo envolviam casas negócios ou locais cristãos e muitos desses casos não tiveram nenhum acompanhamento das autoridades públicas o presidente russo Vladimir Putin assinou uma lei anti-terrorismo em julho de 2016 isso tem fortes implicações negativas para os cristãos na Rússia como a Carisma News relatou convidados estrangeiros não podem falar em igrejas a menos que tenham uma permissão de trabalho do governo russo se um amigo de fora da Rússia deseja compartilhar sua fé na sua casa o convidado será multado e extraditado da Rússia qualquer discussão sobre Deus com não cristãos é considerada uma atividade missionária e será punida exemplo se um viajante num trem compartilhar sua fé sem uma permissão por escrito o ofensor será levado sob custódia policial atividade religiosa não é mais permitida em casas particulares a maioria das igrejas na Rússia se reúnem nas casas todos os cidadãos são obrigados a reportar as atividades religiosas de seus vizinhos às autoridades aquele que não denunciar como um informante será punido pela lei nos salões das igrejas não é permitido convidar as pessoas a se converterem custos de adoração são permitidos mas fazer de um incrédulo um seguidor de Cristo é contra a lei os líderes das igrejas na Rússia ficaram horrorizados ao verem as notícias da nova lei isso tudo é notícia recente isso tudo está acontecendo ao nosso redor isso tudo está acontecendo ao redor do mundo Estados Unidos Europa no Brasil acho que deve ter muitos casos também que nós não ficamos sabendo ou seja o cerco está se fechando eles estão conspirando contra Deus e o seu ungido e você está a favor de quem? você concorda com a liderança de Jesus? quando eu estava pensando sobre isso me vem muito na mente nós precisamos sair de cima do muro nós precisamos nos posicionar e concordar com a liderança de Jesus sai de cima do muro me vê assim a gente precisa abandonar e acabar com algumas mentiras algumas baboseiras que a sociedade nos impõe eu pensei em três delas a primeira você se esquecer a baboseira do politicamente correto ok? abandona isso por que? que eu estou falando isso nós não vamos ser amáveis não vamos ser educados humildes não estou falando nada disso mas o politicamente correto é danoso e lembra a pergunta de Jesus a resposta de Jesus para João Batista bem-aventurado aquele que não fica ofendido por minha causa Jesus vai fazer muita coisa que não é politicamente correta nos últimos dias vocês já leram o apocalipse? vocês já leram o que fala nas trombetas? vocês já leram o que fala nos selos? vocês já leram o que está escrito sobre as taças? isso é não é politicamente correto pensa um dos selos assim entenda Deus está liberando esse juiz sobre a terra ele é que manda não esquece disso ele está abrindo os selos ele está tocando as trombetas e ele está derramando as taças ok? não é o inimigo não é o anticristo então pensa um dos selos um quarto da população da terra é morto bem-aventurado aquele que não se ofende por minha causa um quarto aí você lê as trombetas um terço da terra inteira a água a vegetação os peixes e mais um terço da humanidade é morto é destruído isso é politicamente correto? nós vamos ter profetas que estarão profetizando a paz nós vamos ter um sistema em curso e quando você vê tudo isso como João na prisão você vai se ofender por causa disso ou você vai concordar com a liderança de Jesus você vai através da sua oração porque nós contribuímos na liberação desses juízos através da igreja que ora nós estaremos liberando e participando com ele na liberação desses juízos mas para isso acontecer nós precisamos concordar que isso que ele está fazendo é justo é correto nós precisamos concordar com a liderança dele então você concorda que é justo ele matar um quarto da população da terra e depois em mais um curto espaço de tempo você concorda que é justo ele matar mais um terço da população da terra se eu não estou enganado nos meus cálculos aí se foi metade da população da terra de homens e mulheres crianças velhos você concorda com isso você estará junto com ele nisso participando disso então esquece o politicamente correto porque senão você corre um sério risco de ficar ofendido quando essas coisas começarem a acontecer segundo ponto esquece a baboseira desse discurso de tolerância o Dia Carson tem um livro ele escreve sobre isso ele fala a intolerância da tolerância então leiam sobre isso eu acho que o que tinha que a gente vendeu só tinha um infelizmente mas leiam leiam um pouco sobre isso nós acabamos eu acabei de ler o relato os relatos que o Mike Bickle colocou você acha que há tolerância porque essas pessoas que estão perseguindo cristãos são os mesmos que estão pregando a tolerância então esquece e assim não há tolerância de nenhum dos lados eles pregam a tolerância e são intolerantes eles estão conspirando contra Deus e o seu ungido e não há tolerância também do lado de Jesus como assim Jesus não é cheio de misericórdia compaixão e amor é Romanos 2 diz que Deus é bom 2 versículo 4 Deus é bom e ele é muito paciente mas essa bondade dele e essa paciência está conduzindo o homem ao arrependimento se o homem não se arrepender não tem tolerância ele estabeleceu padrões e ele reservou um dia para sua vingança ele está sendo paciente bom para que nós cheguemos ao arrependimento mas naquele dia não tem tolerância ele não aceita a visão de justiça e amor de qualquer homem ele é o padrão de justiça ele é o padrão de amor você concorda com isso? ele é o comandante ele é quem manda e o terceiro baboseira eu não lembro quando que foi mas quando foi aprovado o casamento gay nos Estados Unidos as mídias sociais fizeram uma campanha absurda em cima disso e eu vi até amigos cristãos também colocando o arco-íris nas suas mídias o amor vence então esquece essa baboseira de que o amor vence no final como assim? o amor que a sociedade está pregando o amor que a sociedade está espalhando não é amor porque o amor não é uma invenção do homem no século XXI na sociedade humanista do século XXI o homem descobriu o amor só agora depois de milênios de existência da humanidade não o amor está desde o princípio ele não é uma invenção humana o amor é uma pessoa e a definição de amor parte dessa pessoa então esquece isso o amor vence sim no final mas nós vamos ver aqui como que o amor vence no final não é qualquer forma de amor é válido existe um padrão absoluto que essa pessoa estabeleceu do que é o amor voltando para Salmo 2 diante disso tudo como que está Deus no seu trono ele está apavorado nossa o que eu vou fazer está arrancando os cabelos Deus está muito tranquilo e rindo no seu trono ele está zombando a Bíblia diz ele está zombando desses conspiradores por que? então vamos lá abrem Joel 3 eu acho que Deus deve estar falando assim vocês querem mesmo abrir uma disputa sobre isso? vocês têm certeza? vocês querem disputar sobre o que é a verdade? então vamos lá Joel 3 versículo 12 despertem vamos lá vocês que estão conspirando e tramando contra mim e o meu ungido levantem nações coloquem-se lá no vale de Josafá pois ali eu vou me assentar para julgar todas as nações lancem a foice pois acolhei esta madura venham pisem com força as uvas pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam tão grande a maldade dessas nações multidões 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 no vale da decisão pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão vocês querem abrir uma disputa então vamos lá levantem-se marchem para o vale da decisão vamos lá Zacarias 14 versículo 2 3 e 9 Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém a cidade será conquistada as casas saqueadas e as mulheres violentadas metade da população será levada para o exílio mas o restante do povo não será tirado da cidade depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações como ele faz em dia de batalha ele é o comandante ok versículo 9 o Senhor será rei de toda a terra naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será o único nome acabaram os governantes que estavam conspirando agora só resta um Senhor Apocalipse 19 Apocalipse 19 Apocalipse 19 versículo 11 em diante vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro ele julga e guerreia com justiça seus olhos são como chamas de fogo em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é a palavra de Deus os exércitos dos céus o seguiam vestidos de linho fino branco e puro e montados em cavalos brancos de sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações ele as governará com cetro de ferro ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus todo poderoso em seu manto e em sua coxa está escrito este nome rei dos reis e senhor dos senhores o comandante vem com os olhos de fogo e o Asher fala que esse fogo aqui não é mais um fogo de paixão pela noiva nesse texto ele está falando que é um fogo de ira de zelo ele está vindo com fogo nos olhos para destruir os seus inimigos e Isaías 63 Isaías 63 do 1 ao 6 quem é aquele que vem de Edom que vem de bós com as roupas tingidas de vermelho lembra de Apocalipse 19 quem é aquele que num manto de esplendor avança a passos largos na grandeza da sua força sou eu que falo com retidão poderoso para salvar porque as tuas roupas estão vermelhas como as de quem pisa uvas no lagar lembra de Joel 3 sozinho pisei uvas no lagar das nações que ninguém 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 esteve comigo eu as pisoteei na minha ira e as pisei na minha indignação o sangue delas respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste pois o dia da vingança estava no meu coração e chegou o ano da minha redenção olhei e não havia ninguém para ajudar mostrei assombro e não havia ninguém para apoiar por isso meu braço me ajudou e a minha ira deu-me apoio na minha ira pisoteei as nações na minha indignação eu as embebedei e derramei na terra o sangue delas você concorda com a liderança de Jesus? você está do lado de quem? com isso eu não estou pregando um discurso de ódio e Romanos 2 assim ele é paciente ele é bom nós precisamos pregar como João pregou antes da vida dele arrependa-se arrependa-se porque perto está o reino de Deus e é um grande dia e um dia terrível ele vai fazer muitas coisas nós temos motivos para ficar ofendidos mas por isso eu peço estudem os atributos dele meditem nos atributos dele orem cantem até que isso permeie toda a sua vida você precisa chegar ao ponto de não ficar ofendido com a liderança dele nos últimos dias nós precisamos concordar com a liderança dele para podermos orar para liberar esses juízos então eu desafio você a conhecer mais a Deus a conhecer mais quem ele é a conhecer mais sobre o Deus amoroso que ele é sim sobre a misericórdia compaixão faz a conhecer mais sobre a liderança dele estude escatologia não perca tempo são dias são dias de tensão são dias de grande expectativa de ambos os lados as nações estão conspirando em breve nós veremos coisas grandes acontecendo grandes coisas boas e coisas ruins então nós precisamos concordar com a liderança dele nos últimos dias nós precisamos chegar ao ponto de não ficarmos ofendidos leia a Bíblia sempre leia o Velho Testamento rompa essa barreira vocês vão ouvir o Cristo Pedro e o Ângelo falando a importância do Velho Testamento na escatologia é incrível é muito relevante ler e meditar no Velho Testamento nós precisamos devotar as nossas vidas na Bíblia em oração e em tudo que envolve isso ok nós precisamos ficar do lado certo porque senão nós vamos sofrer duras penas ok é isso que eu tinha para compartilhar com vocês nós vamos sofrer nós vamos sofrer Senhor exercita os nossos sentidos Senhor nós queremos exercitar os nossos sentidos ó Deus para o tempo do fim Senhor em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor que a nossa visão que o nosso paladar Senhor que o nosso olfato Senhor que a nossa sensibilidade Senhor nós clamamos a Ti Pai em nome de Jesus Pai querido em nome de Jesus nós Te clamamos exercita Senhor leva-nos a exercitar ó Deus os nossos sentidos para esse tempo do fim Deus Deus nós Te clamamos nós Te clamamos em nome de Jesus abre os nossos olhos todo espírito de engano seja revelado todo espírito de engano seja desmascarado ó em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor todo espírito de engano caia por terra ó Jesus ó Jesus ó Jesus ó Jesus ó Jesus Senhor nós clamamos a Ti Pai nós clamamos a Ti Senhor Deus ó Jesus ó Jesus ó Jesus peça peça o Senhor que abra os seus olhos peça o Senhor que abra os seus ouvidos queira ver queira escutar queira escutar ó ó Deus ó Deus Pai em nome de Jesus em nome de Jesus Deus em nome de Jesus nós clamamos a Ti Senhor nós clamamos a Ti Senhor Deus Deus não queremos ser como meninos levados de um lado para o outro mas Pai está na hora está na hora da igreja do Senhor se levantar está na hora do Seu povo se levantar ó Deus nós declaramos que está na hora está na hora daqueles que pertencem a luz declarar a verdade está na hora daqueles que pertencem a luz proclamar o reino de Deus sobre a terra está na hora Deus Deus está na hora está na hora está na luz se levantar está na hora está na hora daqueles que são do dia se posicionar ó Jesus ó Jesus Deus ó Jesus ó Jesus ó Deus ó Deus ó Deus ó Deus ó Jesus ó Jesus ó Jesus ó Jesus